Olha, durante a semana, falando em pedra, lembrei disso. Durante a semana, acompanhamos Léo Lins na sua campanha para ser eleito presidente da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A SBT é uma empresa séria, está dentro das normas da CIPA e precisa de um presidente dessa divisão de segurança do trabalho. E a nossa equipe foi acompanhar o Léo na apuração dos votos. Eu não assisti ainda, vou saber agora, estive torcendo por ele. Vamos ver se ele é o novo presidente da CIPA ou não. Vamos lá. Vim aqui comemorar a vitória. O que faz aí? Vamos lá. Tem que assinar. Vamos lá. Estou presente, sabia que ia estar presente. Pode votar? Já vou votar aqui, ó. Vou votar aqui mesmo. Léo Lins é o campeão. É secreto. É secreto. Aqui também tem... É secreto. Vota é secreto. Ih, tem que ser secreto, hein, gente. Vamos lá, o voto é secreto, tem que seguir a regra. Vamos lá, olha aqui. Quem será, hein? Quem será que eu vou votar? Puxa, quanto segredo, hein? Quanto segredo. Não sei em quem eu vou ter, hein? Tem que ser secreto. Léo Lins, na cabeça. Muito obrigado, então. A gente vai trabalhar muito junto em 2014. Léo Lins pra CIPA. Olha quem chegou. Aqui. Diguinho, vem pra cá, Diguinho. Mais um voto. Mais um voto, Diguinho. Atende ele bem aqui. Tem que ser secreto, tá? Ó, psss, psss, psss. Pega certo, né? O moço não gosta que falha. Obrigado, obrigado a todos. Muito obrigado. Léo Lins, 2014, na CIPA, hein? Muito obrigado. Obrigado. Extensão para apuração. Zé Bola, 314 votos. Charopinho, 43 votos. Leandro Ferreira, 252 votos. Leonardo Lins, 1 voto. Tô forte, hein? Não. É de sacanagem. 1 voto. 1 voto? Não, senhor. Não, senhor. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. O senhor não pode fazer isso. Calma. O senhor não pode fazer isso. Cadê? Tá faltando voto aqui, cara. Reconta essa p***. Não, tá certo. Pode saber se esse cara aqui vai ganhar alguma coisa? Isso aqui tem cara que vai prevenir acidente, cara? P***, mal ganhou. Vai aqui, ó. Ó, preveniu o acidente aqui? Segurança, segurança. Preveniu o acidente? Olha aqui, olha aqui, ó. Segurança, seguraça. Não tem uma, p***, não preveniu nada. Tira esse óleo daqui, por favor. Seguraça. P***, maluco. Vai lá, p***. Volta, maluco. Vizinho. Eu não. Eu não pude votar porque tava ocupado demais trabalhando. Mas você foi lá, Diguinho. Você não... Nem você votou no Léo Lins? Eu não, cara. Eu... Pois é, né, seu filho da mãe. Porra, maluco. Caralho, nem você, Diguinho. Tu tava lá, bicho. Eu votei no Xaropinho. Achou que o Xaropinho era melhor que eu? Xaropinho, Zé Bola, esse mano. Vocês acharam legal, né? Tu achou legal ficar me sacaneando, só uma pessoa que ficou se empenhando. Se perdeu, otário. Perdi? Perdi, otário. É, pois é. Mas agora eu quero ver se esse cara que entrou vai saber prevenir acidente, quer ver? Segura aí, seu Palmito. Eu acho que por essa vocês não esperavam, né? Você perdeu, seu otário. Porque pode acontecer alguns acidentes, olha só. Muito obrigado, você salvou minha vida, Zé Bola. Muito obrigado, muito obrigado. Então você é o presidente da CIPA. Sim, foi eleito pelos funcionários da casa. Estamos em segurança nas suas mãos. Com a graça do bom Deus. Porra nenhuma, foi roubado. Temos bombeira. Foi roubado, foi roubado. Foi roubado. Chama de segurança, chama de segurança. Albuvado. Bom. Ele tá assim, Daniel, desde que perdeu. É, é assim mesmo. Agora você tem dicas de segurança? Por exemplo, cheirar cola no camarim e vir trabalhar. Faz mal pra segurança? Faz mal pra todo mundo, né? Por favor, Mingau. Acho que temos um especialista aqui no assunto. Tá certo? Ó, muito obrigado, Zé Bola. Me sinto seguro em suas mãos. Fique à vontade. Tá ok? Sua mão segura tudo. Quase. Ok. Muito obrigado. Voltamos. Segunda-feira com mais De Noite. Muito obrigado, Zé Bola. Valeu. Muito obrigado, Zé Bola. Tchau. 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 Tchau.